Antes de começar esse vídeo, um recadinho maroto para você, está disponível na pré-venda o meu curso Manual de Identidade Visual, MIVI. Clica no link aqui na descrição e saiba mais sobre o curso que vai te ensinar a criar o documento mais importante quando você precisa criar logotipos. Nesse curso você vai aprender a criar manuais de identidade visual de maneira consistente, conhecendo e aprendendo sobre todos os critérios e informações que devem estar presentes em um bom manual de identidade visual. Acessando agora você consegue o desconto na pré-venda de 50% no valor do curso e mais se você digitar o cupom RUMO AO INFINITO, você ainda ganha mais 20% de desconto, mas corre porque essa promoção é só até a data de lançamento. Mais informações no link que vai ficar aqui na descrição. Você já deve ter visto por aí aqueles outdoor com apliques, são outdoor que tem um conceito um pouquinho diferente, onde uma parte do projeto geralmente sobressai da área do outdoor original, existem na verdade vários tipos de outdoor com apliques, desde os apliques mais simples de madeira ou de metal, até apliques com movimento, com efeito 3D, com luz e assim por diante. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você pode preparar o seu projeto para que ele possa receber aplique, eu não vou te ensinar como fazer ou imprimir o aplique, mas como você pode preparar o seu projeto, nesse caso aqui utilizando o CorelDRAW. A gente vai usar o exemplo mais simples que é aquele aplique estático feito com madeira ou com metal e num vídeo posterior eu vou trazer também as mesmas dicas de como fazer isso com o Illustrator, mas vai, a técnica é basicamente a mesma, não tem muita diferença não. Se você não sabe o que é esse outdoor com aplique, dá um Google aí rapidinho, digita aí, outdoor com aplique, vai no Google Images que você vai ver do que eu estou falando. O projeto na verdade é relativamente simples, você só tem que tomar um certo cuidado para criar a sua máscara ou a placa da sua imagem que vai se sobressair do seu outdoor utilizando alguns recursos do próprio CorelDRAW. Para criar o nosso projeto, eu simplesmente removi aqui o plano de fundo da imagem, não tem segredo nenhum, eu fiz até um recorte bem cachorro aqui no Photoshop, só para remover o fundo da imagem e salvei o formato PSD, olha só, o formato PSD para levar isso lá para o CorelDRAW. No Illustrator você pode levar o PSD também e utilizar apenas um link que dá na mesma. No CorelDRAW eu criei um projeto clicando em arquivo novo e utilizei aquele fator proporcional de 10%. Eu já falei várias vezes aqui no Clube do Design sobre como trabalhar com grandes formatos, se você digitar aí no YouTube Clube do Design Grandes Formatos, você vai ver vários vídeos sobre o assunto, tá? A gente vai usar 10%, ou seja, 900x300mm que dá 90x30cm para um outdoor de 9x3m. Não se preocupe com qualidade, impressão em grande formato naturalmente é em baixa, mas usando 10% você consegue fazer sem problema nenhum com 300 a 600 dpi, qualquer dúvida conversa com o seu prestador de serviço. Então fazendo essa proporção de 10% a gente vai ter esse resultado aqui e tudo que eu fiz gente foi desenhar aqui o meu projeto, não vou repetir para não perder muito tempo, eu só coloquei as imagens, coloquei o texto na verdade, coloquei aqui um plano de fundo com uma cor qualquer, é só para exemplificar mesmo e trouxe a minha imagem aqui colocando nessa imagem um tamanho de 4m de altura, ou seja, 400mm na nossa proporção. Trabalhando com 10% a gente consegue inclusive ter um mecanismo de cálculo bem mais fácil, você pode utilizar apenas aí o percentual de 10% também nas medidas que você consegue obter os resultados sem precisar fazer muita matemática. E esse aqui é o resultado que a gente quer, uma placa de outdoor de 9x3m com a imagem aqui do nosso dançarino, só que a parte de cima da imagem eu quero fazer em aplique, eu quero aquela que se sobressaia do meu outdoor ficando em uma placa separada, e como é que esse tipo de projeto é feito? Depois que você construiu o seu projeto e ter uma ideia de como vai ser o resultado final, é isso aqui que a gente vai ter, a gente vai fazer simplesmente a separação do que vai ser impresso junto com o outdoor, o que vai ser impresso no papel ou na lona, depende do tipo de outdoor que você for fazer e o que vai ser impresso separado no aplique, isso pode ser feito de duas maneiras, a primeira é o aplique da imagem total, ou seja, a gente vai fazer a impressão do outdoor sem a imagem, desse jeito aqui, e o aplique vai ser feito em uma imagem separada, ok? Dessa maneira a gente consegue criar aqui no próprio CorelDRAW, na primeira página, o nosso outdoor de 9x3m e na segunda página o nosso aplique, habilitando aqui a opção para ter páginas de tamanho diferentes, a gente vai mudar aqui para o tamanho da página de 400x312m, então aqui a altura é 400 e a largura vai ser exatamente a largura da nossa imagem. Isso aqui é o que a gente precisaria mandar para o bureau de impressão ou para a empresa de comunicação visual. Pode ser que a empresa solicite que você mande uma máscara para que ela possa fazer o recorte de maneira eletrônica da placa de metal ou de madeira, então você pode selecionar essa imagem, copiar ela e colar aí uma terceira página aqui no CorelDRAW, então eu tenho a primeira página com o outdoor, a segunda página com a minha imagem e a terceira página com a minha imagem também, só que nessa imagem aqui eu vou selecionar e converter ela para bitmap utilizando o CorelDRAW, pode ser em RGB mesmo para economizar tempo e vou clicar aqui no OK. Detalhe, eu estou fazendo tudo em RGB, mas não tem problema, o modo de cores que eu estou utilizando aqui é o sRGB, então a gente está dentro da gama de impressão. Então olha só, aqui a gente tem a nossa imagem já convertida em bitmap e a gente vai clicar aqui em rastrear e rastreio rápido só para fazer um rastreio rápido ao lado da imagem para a gente ter um desenho vetorial que sirva para a gente fazer o contorno dessa imagem. A gente vai ter isso aqui, olha só, esse aqui é o nosso resultado final, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente selecionar aqui na opção para desagrupar tudo e depois vamos clicar aqui para criar um contorno e é isso, tudo o que a gente precisa na verdade é desse contorno aqui para que a gente tenha a nossa máscara de recorte da nossa imagem. Você vai notar que ele acabou deixando aqui no meio, olha só, esse vazio aqui, o vão dos braços acabou ficando preenchido, então você pode dar um Ctrl Z aqui e utilizar um modo de rastreio diferente, clicando aqui em rastrear, rastreio de contorno, vamos aqui logotipo detalhado, por exemplo, para ver como é que fica, vou clicar aqui na opção para remover a imagem branca, ele vai demorar um pouquinho porque eu estou gravando, o processamento vai exigir mais, olha só, o resultado é esse aqui. Depois que a gente tiver esse resultado é só clicar no OK e pronto, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, eu posso tirar aqui o vetor de cima e apagar a imagem original. Depois eu vou colocar isso aqui no meio, novamente pressionando o P, vou desagrupar todo mundo e vou clicar aqui para criar um contorno. A gente vai ter aqui novamente o nosso contorno externo, como você pode ver, mas eu ainda preciso dessa área de dentro aqui dos braços do meu dançarino, para fazer isso é muito simples. Selecione aqui a ferramenta de preenchimento inteligente, aí você clica aqui no meio, pronto, você vai ter aí um novo formato já preenchido, depois é só colocar todo mundo lá dentro e você pode apagar então a sua imagem original e apenas retirar aqui o preenchimento do seu projeto. Vou agrupar todo mundo e colocar aqui no meio e olha só, a gente tem exatamente a nossa máscara de recorte que pode ser utilizada para fazer aí o recorte do nosso dançarino. Pode ser necessário que você reduza a quantidade de nós, para isso você pode selecionar todos os nós do CorelDRAW e clicar aqui na opção para reduzir os nós e ele vai fazer a redução que ele conseguir e seria basicamente isso que você precisaria enviar para o seu birô de impressão. O projeto do outdoor, a sua imagem que vai ser impressa no tamanho de 4 metros e também a faca para o recorte eletrônico. Você pode ainda, é claro, precisar dar uma refinada nisso, apagar e ajustar alguns nós, você pode colocar a imagem de fundo aqui para fazer os ajustes e dar uma simplificada na sua imagem, mas em linhas gerais esse é o resultado final que você precisa. Isso aqui está feio para caramba, você pode colocar a imagem lá por trás para fazer o ajuste. Pronto, tudo o que você precisa fazer agora para fechar o seu documento, depende de como o birô de impressão trabalha, de como a empresa de comunicação visual trabalha. Existem empresas que só aceitam o arquivo em CDR aberto, então você vem aqui onde tem as fontes, seleciona tudo, dá um Ctrl Q para converter em curvas e salva isso aqui na área de trabalho com o formato CDR, Outdoor, Aplique, Curvas, claro, mantendo sempre uma cópia do arquivo original. Existem outros birôs que aceitam o padrão PDF, então você pode mandar apenas um PDF que eles conseguem trabalhar baseado em um fluxo de trabalho em PDF. Então você exporta isso no PDF, eu vou salvar aqui na área de trabalho também, você pode mudar para o padrão X1A ou se o birô aceita outro padrão, você pode converter no padrão que você quiser, é só clicar em salvar e pronto. O resultado é isso aqui, olha só, deixa eu salvar aqui o PDF. Você vai ter o seu documento em PDF com o seu Outdoor, com a sua imagem e a sua faca de recorte eletrônico, isso é tudo o que eles precisam. A segunda maneira de você preparar esse tipo de documento é o Aplique parcial, onde apenas uma parte da imagem é feita em Aplique e o restante da imagem impresso junto com o Outdoor. Qual que é a diferença? O preço, quando você faz um Aplique de 4 metros, é óbvio que você vai ter um preço muito maior do que se você fizer um Aplique só apenas da parte que vai ficar sobreposta aqui, que vai se sobressair no seu Outdoor. Então nesse caso, a técnica é mais ou menos a mesma, eu vou apagar aqui para a gente fazer a nossa segunda técnica e funciona assim, você vai manter aqui o seu projeto original e vai fazer uma cópia dele em uma segunda página, apagando o que você não precisa, tá bom? Eu não preciso disso aqui. E na primeira página, onde você vai manter o seu Outdoor completo, você vai pegar a ferramenta de seleção direta, a ferramenta de transformação no CorelDRAW, vai selecionar esses dois nós aqui de cima e com o Ctrl você clica e arrasta para baixo, olha só, primeiro, seleciona, clica, depois pressiona o Ctrl e arrasta para baixo e aí você vai ter a área total impressa do seu Outdoor. Então isso aqui é o que vai ser impresso. Você manda exatamente assim para a Albirô ou para a empresa de comunicação visual. Na segunda página, a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar a ferramenta seleção e vai diminuir de baixo para cima, olha só, deixando uma área um pouquinho maior do que o limite aqui do nosso Outdoor, tá? Para deixar, geralmente esse aplique é aplicado por trás ou pela frente, depende aí do tipo de acabamento e aí você vai ter apenas a parte de cima das pernas aqui do seu dançarino. E aí funciona do mesmo jeito, coloca aqui no meio, pode pressionar o P, ajusta a página aqui para o tamanho do seu objeto, que nesse caso seria 1,22m, colocar aqui, por 3,12m. E é isso aqui, olha só, você tem apenas a imagem que vai ser impressa, separada e colocada no aplique em metal ou madeira. Na próxima página você faz exatamente a mesma coisa, tá? Pega essa perna, copia e cola aqui, converte ela em bitmap porque o CorelDRAW de vez em quando dá um bugzinho, se você não faz isso antes de rastrear, depois você vem aqui no rastreio rápido e ele já vai, como a gente não tem área aqui na parte de baixo, ele já vai te dar o recorte preciso do que você precisa, olha só. Prontinho, apaga a imagem original, pega essa galera aqui, desagrupa e cria o contorno e pronto, é só colocar aqui fora, deixa eu pegar aqui pelo cantinho, opa, peraí, vamos lá, quase né? Prontinho, apaga isso aqui e pronto, você tem o seu aplique, é só selecionar aqui a sua máscara de recorte, seleciona, reduz os nós, se for necessário, você pode pegar aqui a imagem original e fazer alguns ajustes aqui. Nos nós, para tentar dar uma arrumada, para deixar o menor número de nós possível, por exemplo aqui, está errado, está estranho, o meu recorte também não ajudou nada, você pode fazer um recorte melhor no Photoshop e em linhas gerais você vai ter esse resultado aqui que é justamente o nosso aplique para um outdoor com aquele efeito de aplique diferenciado. E é basicamente isso, as formas de acabamento ou de fechamento do arquivo são exatamente as mesmas, converte em Curve e manda o CDR ou converte em PDF ou exporta o PDF X1A e manda para o Biro, colocando a sua máscara em uma página separada e aí você vai ter as três páginas do outdoor impresso, isso aqui tudo vai ser impresso então em lona ou em papel, aqui você vai ter o aplique impresso em lona ou em papel e colocado é claro em uma peça de metal ou madeira e aqui no final você tem a marca de recorte caso esse acabamento seja feito em recorte eletrônico ou de alguma maneira guiada através de uma faca de recorte. E é basicamente isso, o processo funciona para qualquer aplicativo, então não precisa perguntar, ai no Illustrator, ai no Photoshop, é basicamente a mesma coisa, se você consegue criar um patch e consegue separar a imagem dessa maneira você consegue fazer o aplique dependendo é óbvio do fluxo de trabalho de quem vai imprimir, sempre converse com o profissional que vai imprimir o seu material para ter maiores informações. E é basicamente isso, se você tiver alguma dúvida ou sugestão para próximos temas aqui do canal, utilize os comentários aqui em baixo, não esquece de dar o joinha e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho também, caso você não faça parte do Clube do Design, assim você não perde nenhuma novidade. Um forte abraço e tchau tchau.